Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. Hoje eu vim com o passo a passo dessa caixinha aqui super fofa que eu tô muito apaixonada, que é no tema unicórnio. Eu tô fazendo para o aniversário da minha filha, a Júlia, que vai completar sete anos. Gente, olha que fofura! E eu vim com o passo a passo, bem facinho, bem lindo. Então, simbora lá aprender. Você vai pegar o papel aí da sua preferência. Eu tô usando esse papel aqui, ele eu comprei faz muito tempo, eu guardei aqui, eu comprei numa loja chamada Tag Papéis, mas ela já fechou. Eu não sei o nome desse papel, mas ó, ele é meio transparente e assim ó, você pegando parece que ele é meio plastificado, sabe? Ele tem uma textura meio de plástico. Mas assim, ah Thais, eu não tenho esse papel. Não tem problema. Você pode usar papel offset, é Color Plus, você pode usar cartolina branca, papel cartão branco, que é um papel fácil de achar, né? Baratinho. A cartolina e o papel cartão tem uma gramatura mais baixa, né? Mas vai ficar linda, sua caixinha vai ficar legal. É só você ter um cuidado na hora de manusear para não amassar o papel. O papel cartão, ele ainda tem a gramatura um pouco mais alto que a cartolina. Esse meu papel aqui, ele tem o tamanho de 30,5 por 30,5. E eu queria fazer, eu tenho só cinco folhas dessa, mas eu queria fazer oito caixinhas. Se eu fizesse a caixa milk no tamanho tradicional, eu não iria conseguir fazer, né? Essas oito caixinhas. Então, eu dividi no meio a minha folha, imprimi esse molde aqui, esse molde ele tem o tamanho, ó, 23 de assim e de altura ele tem por volta de 15,5. Mas se você for fazer em outro papel, você pode medir no tamanho, é, imprimir a caixinha no tamanho que você achar melhor, né? Geralmente eu faço aquela maiorzinha no tamanho da folha 4. Só que aqui eu queria aproveitar o papel. Vocês vão ver, ó, eu vou desenhar de um lado, vai, para mim aproveitar o papel, ó, tá vendo? Vai faltar um pedacinho. Aqui embaixo o pedacinho que falta vai dar essa diferença aqui, ó, esse buraquinho, vamos dizer. Mas quando você colocar o doce não vai cair, tá? E se você for fazer no outro papel, vai ficar a medida certa. Então, ó, quando você for desenhar, coloca o seu molde, eu sempre faço assim, né? Eu vou colocar um apoio aqui, esse meu apoio belinho aqui, pode ser um pedaço de papelão, qualquer coisa que você tem aí, já dá para improvisar. Coloco, ó, passo o lápis, ó. Tem bastante gente que ainda pergunta com o seu dedo, se eu imprimo todas as caixinhas, não, ó. Eu desenho muito assim as caixinhas. Nessas partes aqui, ó, que eu vou ter que saber aonde eu preciso vincar, eu venho com a pontinha da tesoura, ó, eu faço tipo um furinho, vamos dizer, que eu sei que é para me ter um, me guiar, né? Para me poder fazer, como é que fala? Vincar a caixinha. Fiz o risco e fiz os furinhos. Agora, a gente vai recortar. Cortou? O que você vai fazer? Você vai pegar uma régua, a gente vai vincar agora. E a pontinha da tesoura, ou qualquer coisa que tenha uma pontinha para você vincar. E lembrando de passar devagar, porque é papel, né? Se passar muito forte, você acaba rasgando a sua caixinha. E aí, esses pontinhos, ó, eu falei que guia para poder eu saber onde eu tenho que fazer o vinco, né? Para poder dobrar a nossa caixinha. Vincou toda a sua caixinha, ó. Onde você vincou, você vai dobrar. Já vou virar para deixar tudo viradinho. Agora, nós vamos colar. Para colar, eu vou estar usando essa cola de silicone. Porque o papel aqui, esse papel eu falei que ele tem uma textura meio de plástico, né? Onde eu vou colar. Mas, se for o papel que você está utilizando, você pode usar uma cola branca que você tenha em casa. Eu gosto muito da cola branca da Acrilex, né? Mas, se você não tem, pode ser cola branca de escolar mesmo. Mas, se você for usar silicone, ó, eu gosto muito dessa marca também. E aí, nós vamos fechar aqui. E eu vou esperar secar, porque a cola de silicone, ela demora mais para secar. Ó, já colei. Agora, nós vamos colar o fundo. Vou virar aqui. Vou passar a cola aqui, ó. E aí, eu vou segurar também, porque, opa, demora mais para colar também. Caixinha colada. Essas laterais onde a gente fez essas duas marcações, ó, você vai apertar, vai ajeitando assim, ó, que ela vai fechar a sua caixinha. Ó lá. Então, a caixinha Milk, ela está assim. Você só pega nas laterais aqui, ó, e fecha. Eu vou usar, ó, um mini pregador para fechar. Mas, você também pode fazer o quê? Dois furinhos e passar o laço e amarrar uma fitinha de cetim. Pode colar a fitinha de cetim aqui na frente, depois só colar a caixinha aqui. Eu quis colocar o mini pregador, eu acho que facilita, acho que fica bem bonitinho também. Agora, nós vamos fazer a decoração. Aqui embaixo, ó, vou passar essa fitinha, né, essa passamanaria aqui, ó. Vou colar com cola de silicone. O que eu fiz? Eu desenhei a mão mesmo, o chifrinho. Eu peguei só de um lado, ó, eu fiz um risco aqui embaixo e fiz essa lateral, ó. Tá vendo? Depois que essa lateral estava pronta, aí eu dobrei o meu papel para ficar as duas laterais iguais e recortei. Então, se aqui é algo que você fique, que fique os dois lados iguaizinhos, você desenha um lado, você dobra, recorta, que quando você abrir vai ficar certinho. Então, eu fiz o chifrinho e fiz o desenho da orelhinha na mão mesmo, gente, né? E aí, o que eu fiz? Peguei o chifrinho, passei para esse papelzinho dourado, esse aqui é o lamicote, tá vendo? Mas, ah, Thais, eu não tenho nenhum papelzinho dourado, né? Faz um amarelinho que vai ficar legal também. E as orelhinhas, gente, eu passei para o EVA, branquinho normal. E eu fiz, ó, aí você faz o parzinho. A orelhinha eu vou pegar aqui embaixo, ó, e vou dobrar assim, ó, fazer tipo um desenhozinho dela assim, ó. Então, eu passei cola lá embaixo e dobrei. Na hora que abrir, vai ficar assim. Vou passar cola quente aqui no chifre, ó. Vou colocar bem aqui no meio, ó. Vendo? E agora nós vamos, eu vou usar florzinhas de papel. Mas pode ser florzinha de EVA, você mesmo pode fazer. Essas aqui eu comprei prontinha, tá? Vou pegar a orelhinha, ó, atrás dela eu vou passar um pouquinho de cola. E vou encaixar ela aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Agora, para fazer os olhinhos, gente, eu vou vir com o lápis, ó, primeiro. E vou fazer, ó, o rascunho, vamos dizer assim, ó. Porque aí você vê se fica bom, se não ficar, você apaga. Faz novamente. Ó, ficou bacana. Agora, eu peguei, ó, marcador mesmo, pretinho, uma canetinha preta que você tenha. E, ó, vou passar por cima aqui. Agora, a gente vai fazer o lacinho, tá? Você vai pegar sua fita de setinha aí, da sua preferência. Eu tô usando aqui uma de 15 milímetros, tá? Da marca Progresso. Você vai pegar 45 centímetros. Pega os seus dois dedinhos, ó, coloca aqui. Deixa uma ponta passando. Aí, você vai dar uma volta, duas. Coloca o dedo aqui, ó. Vai passar aqui por dentro. Puxou. Aonde tá o seu dedo, você vai passar a sua fita, ó. Você vai tirar o dedo e vai passar a sua fita aí. Puxar. Ó. Prontinho o nosso laço. Olha que fofura, gente. Aí, eu vou cortar aqui depois, ó. A gente vai... Eu vou colar ele no meu mini pregador. Mas, se você não tem um mini pregador, pode colar direto na caixinha. E aí, eu vou cortar, ó. O tanto que eu acho que vai ficar bom. Depois, você vai queimar as pontinhas, tá? Pra não ficar desfiando. E eu vou colocar um detalhezinho com strass. Esse strass, eu vou colar com a cola de silicone, tá? Ó, eu vou colocar uma fileirinha, mas você pode colocar duas, tá? Que você achar que vai ficar melhor. E aqui, ó, no meio do lacinho, eu vou colocar uma pérola. Essa daqui, ó, a meia pérola. Só pra dar um charme. E está prontinha a nossa caixinha Milk aí. No tema unicórnio. Essa caixinha é super fofa. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal. Se estiver chegando agora, seja muito bem-vinda ao canal Thaís Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho